Gostava de ser cigana Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Ai, ser sincera Sincera e não vaidosa E ter sonhos cor-de-rosa Amar e cantar o fado Ai, ser sincera Sincera e não vaidosa E ter sonhos cor-de-rosa Amar e cantar o fado Ser cigana, ser honrada Ser fiel de cada Ser alegre de cedida Ai, é ter sincera Ter sincera de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar sua vida Ai, é ter sincera Ter sincera de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar sua vida Olé, olá Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Ai ser cicana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, dedicada, amar e cantar o fado Ai ser cicana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, dedicada, amar e cantar o fado Rosto da raça cigana, dizem que às vezes engana Mas eu não tenho razão, rosto de ver Rosto de ver pela estrada, com a sua filha errada Tanto burro, tanto cão Basta de ver, basta de ver pela estrada Com a sua filha errada, com tanto burro, tanto cão E cana vou te pedir, me leva isto a sorrir Mesmo que não haja braça Usa as argolas, as argolas das orelhas E usa a saia comprida, torne-te a tua raça Usa as argolas, as argolas das orelhas E usa a saia comprida, torne-te a tua raça Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar o fado Ai, ser cigana É ser pura e ser honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar o fado